Oi, meninas! Tudo bom? Tá começando mais um episódio do Difícil de Focar World Tour Rock in Rio. E no episódio de hoje, gente, eu vou falar sobre um assunto que eu amo, que é sobre games. Olha, gente, meu look muito gamer, que eu adoro gamer, gente. E é isso. Pode rodar a vinheta! Dessa palma. Dessa palma. Então, meninas, como vocês já sabem, que essa temporada do Difícil de Focar é especial Rock in Rio, gente. Eu tenho que dar notícia pra vocês, uma ótima notícia, né? Que esse ano, gente, eles vão ter lá um lugar, um espaço, que é só pra gamers. E eu, gente, como sou muito atualizada, eu também jogo, amo jogar, sabe? Vários jogos, nossa. Já perdi até a conta de quantos jogos eu já joguei, né? E é por isso, gente, e por outros motivos também, que eu resolvi chamar dois convidados aqui pra poder estar participando. Um entende tudo de jogos, a outra não, mas como tem que ter sempre uma fofoquinha aqui no meu programa, gente, eu chamei o Ted e a Juna Nogueira! Uhul! Obrigado, gente. Muito obrigado. Oi, Ju! Quanto tempo! Sim, minha vegana favorita. Ted! Calma, 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 Ted. Não é beijo na boca. Não, não é não. Tudo bem. Obrigado pelo convite, viu, amor? Fala amor, mas pra brincar, porque a gente brinca na internet. É água? É água. Posso tomar? Pode. Essa não, que é do Ted. Daqui do tipo o Ted. Essa é minha? Essa daqui? Essa é sua aqui, ó. Essa é sua. Nossa, depois da mão, né? A chupa foi sem querer. Então você é gamer? Sou gamer. Ah, eu gostei da roupa de gamer. É bem gamer essa roupa mesmo, viu? Tá todo no estilo. Sim. Eu gosto muito de gamer, de... Qual gamer você gosta? Tipo de jogos? Não, gamer mesmo, assim. Ah, eu te acompanho muito. Eu adoro o seu trabalho. Mas como você é gamer, você deve acompanhar outras também, né? Não, sim, lógico. Qual é a tua gameplay favorita? De gamer? De gamer de jogos? Que depende, né? Tem várias... Eu tenho muita referência também de slime. Slime, que é bem gamer mesmo, né? É bem gamer. Tô tudo a ver, né? Você tem algum console lá na sua casa? Tem vários. Eu tenho vários, gente. E tu joga com eles? Ai, eu brinco muito. Ele vibra? Você põe na mão? Vibra, vibra. Você tem também? Tenho, tenho. Mas o meu, ele vibra só na mão, só aqui. Ele vibra aqui. É aqui, né? É aqui. E o teu como faz? Ai, gente, o meu... Então, é porque o meu não tem no Brasil, né? Então, assim, eu posso colocar em qualquer lugar do corpo. Ah... Novo esse. É muito bom. Vou te emprestar, então. Comprou em Londres, Liz? Vai lá em casa. Pega lá em casa. Claro. Pode. Depois que a gente gravar, eu passo. Deixa eu começar, porque a gente tá sobrando aqui, né? Vamos lá começar o quadro, gente? Primeiro quadro. Vamos. Que é De Frente com Blogueirinha. É um quadro que entrevisto vocês. Sabe, eu tive essa ideia, assim, do nada. Original, né? Autêntico. Autêntico. Não, Ju, tô falando sério. Também tô. Eu senti que ela tava debochando em você. Eu senti também que ela tava debochando. Eu não gostei. É o complô do casal, me desculpem. Eu ia aqui desse jeito, que coisa. Depois vai trocar de lugar. Hum. Então, Ju, você tá sabendo, né? Que vai ter vários games, né? Lá no... Os gamers. 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 E games também. Games de jogar. Games de jogar. E gamers que faz games. Que joga que nem o Teddy, tá? Isso. Então, qual é que você gosta? Eu gosto de games. Eu gosto do The Sims. Acho Minecraft super legal. Boa. Mas sou old school e gosto de Mario Bros. Ah, coisa de velho, eu... Ninguém mais gosta. Na verdade, eu nem sei, né? Jogar isso. Eu sou uma senhora, né? Não, mas tem Mario Novo que lançou agora. Ela gosta do Mario Novo. Do Mario Kart. Mario Kart. Não, esse é velho mesmo. Esse é velho. Ela tá velha, a Ju. Tadinha. Qual Mario que você gosta? Eu gosto do Mario Maker 2, que lançou agora. O Luigi não tá com ele? Eles terminaram? O Luigi terminou. Ele... Ai... Ele agora tá com o Donkey Kong, tá namorando com ele. Qual a dificuldade você também tem, assim, de jogar? Não tenho muita dificuldade, porque eu sou gamer. Ah, você sabe tudo. Não, às vezes eu uso o hack também. Não, eu... Você hackeia? Às vezes. No Minecraft, às vezes eu dou uma hackeada, assim, pra não morrer. Mas isso é errado. Você pode ser preso. Não. Não é trapaça? Pode sim. Não é trapaça. Pode sim que eu sei. Pode sim. É porque eu sou gamer. Já hackearam o Orkut meu, tá? Já hackearam o Orkut meu dando-se a pessoa. Agora, tu já sabe que se hackearem as tuas contas? Não, isso foi na época, assim... É porque... Ah, mas se vocês brigarem... Pelo celular. Qual que tu joga pelo celular, que eu senti? Pelo celular? Eu jogo um de correr. Eu gosto de corrida, cara. Asphalt 9. Baixo. É fácil. É fácil. Você não sabia nem mexer no celular, você tava jogando no celular de pé. Ué, ué, porque o jogo era esse, era o jogo da Selfie. Era o jogo da Selfie, esse. Tem que pedir pra ele te dar umas aulas particulares de como jogar melhor, entendeu? Como pega no console, como faz, entendeu? Como faz pra vibrar mais? Na minha época não tinha, né? Não tinha console. Não tinha. Hoje acabou o console. Pode, né? Já passei da idade disso, então não tô... Você sabe dos famosos que jogam? Alguns, sim. Quais famosos, então? Tem o Leon, o BRKS Edu, tem o Edu Koffi, o Ted. Ih, ele estudou, gente, pra estar aqui. Tenho certeza que ela ficou vendo no Google. Tenho certeza. Não, a gente sabe dos colegas, entendeu? A gente sabe do trabalho dos colegas, prestigia. Sua mãe clica muito com você, Ted, pra você ficar jogando? Não, minha mãe não mora mais comigo há sete anos, quase. Você nunca foi na casa dele? Não, eu sempre vou pra lá. Eu sempre... Eu prefiro ir na casa dela. Ai, meu Deus, sem graça. Vamos falar de jogos aqui. Vamos. Que coisa... Sua mãe, então, nunca implicou por você jogar? Não, ela implicava no começo. Aí, depois que eu comecei a ganhar dinheiro, ela falou, joga mais... Ela falou que... Porque, assim, só gente feia joga, assim, videogame, né? É, sim, é, sim. Gente feia, virgem, bebê. Eu era um pouco mais feio, mas aí... Você pegava menina nessa época? Poucas, poucas. Fala verdade, eu não pegava. Não, era bem pouco, assim, era, tipo, duas puras... A maioria dos que jogam, ainda mais adulto. Mas é que hoje virou uma profissão, né? Aí eu... Ah, sério? Nossa. Eu tenho que jogar. Agora eu tenho que jogar. Quantas horas por dia tu joga, mais ou menos? Eu pergunto. Eu pergunto, eu pergunto aqui. Ai, desculpa, blogueirinha, que eu tô interessada no assunto. Quantas horas por dia você costuma jogar? Umas seis horas por dia, mais ou menos. Nossa, gente. É que não tem horário marcado pra jogar. Às vezes eu quero gravar um jogo, aí depende. Eu fico seis horas, oito horas. Pra gravar o jogo, você pode estar no YouTube. Pra mostrar. Às vezes eu preciso gravar um bruto de oito horas pra transformar em 20 minutos. Não, eu também. Meus vídeos também são super, assim, de maquiagem. Sabe? É muito trabalho que dá. Às vezes são dez horas me maquiando. Pra secar o negócio. Esse aqui, ó, eu fiquei muito tempo fazendo essa maquiagem. Ela chegou quatro da manhã. Quatro da manhã aqui pra fazer. Nossa, né? E agora são oito da noite, que é o horário do programa. Olha quanto tempo fiquei. Muito tempo. Eu comprei. É que é elaborado, né? É uma coisa diferenciada. Você é uma filhinha, né, Ju? Tenho. Tenho. Não é tão linda quanto a Shai, mas... Ah, para. Obrigado. Obrigado. Então, você vai deixar ela jogar? Vou, se ela gostar. Você já deixa ela jogar? Porque criança é um saco, né? Se não der o celular pra criança, nossa, ela fica empenizando a gente. Então, ela gosta de alguns. Ainda mais agora, né? Que eles estão com essa onda de não poder bater em criança. Mas você bate na Shai? Não, né? Não, de jeito nenhum. Você só segura ela daquela forma peculiar, né? Que ela gosta. Que ela gosta. Ela diz que é tatuagem. Mas por que você pega uma criança também se não for pela perna? Não tem como pegar uma criança. Não tem como. O problema é quando fica se sacudindo, tu pega só por uma perna e fica... É complicado, né? O ideal seria pegar as duas pernas. Exatamente. Ai, tá bom, gente. Calma. Mas você já dá o celular pra ela brincar? Sim, ela joga. Ela tem uns joguinhos ali que ela gosta mais, que é um pouquinho mais educativo, de botar a corzinha no lugar certo, dar se for... Não, não importa. GTA. GTA. Eu acho que é de GTA super indicado pra criança. Educativo pra criança. De três anos. É, porque a gente tem que já ensinar as crianças a viver nesse mundo, né? O mundo não é brincadeira. Então, a gente já dá um GTA de início pra ela já aprender como se comportar, né? Então, a gente educa a criança. Assim, essa pergunta não vai ser pra você, que ninguém gosta de você e não te manda mimo. Mas você, Tete, deve receber muita coisa, né? Recebo, mas o pessoal tá parando de me mandar porque eu não posto nada. E o pessoal gosta? Porque assim, blogueirinha, você sabe, eu sei que é muito famosa e tal, você sabe que quando eles mandam um produto, é mais caro, né, pra gente fazer stories e tal. Ih, tá ganhando muito? É, nossa. Ah, uma média de... Gameplay ganhava muito não, gente. Ah, dá pra... é um carro por vídeo, assim, mais ou menos. Você tá rico, então? Tô. Mais que rico. Não, rico só. Mais que rico, não. Tava esperando um pouquinho mais. O dinheiro de trabalho mesmo, né? De trabalho, de trabalho, né? Trabalho do todo. Isso aqui, inclusive, é um trabalho, né? Mal feito, obviamente, se vocês forem ver, me colocaram no almoxarifado e aqui estou eu. Eles vão montar o cenário? Vão montar. Eles prometendo pra mim um castelo, sabe? Vai fazer? Um castelo de LED. Primeiro castelo de LED do mundo. Tá todo de LED. Agora, imagina a gente sendo entrevistado com LED. Se quiser, vai lá. É porque você é gamer também, né? Sou gamer. Gamer que adora LED, luz colorida, essas coisas. Dá pra... Sim. Explica um pouquinho, porque o que a Ju faz é praticamente o que você faz, né? Que essa coisa de gameplay, pra quem não sabe, é isso de narrar. Nada mais, nada menos que narrar. Você não precisa nem se arrumar, que é o que a Ju faz também no canal dela. Só que ela faz de uma outra forma, né? Ela faz a gente de boneco. Não precisa se arrumar. Não, na verdade, não é só narrar. É sim, eu vi, é. Ó, não, pensa assim. Você nem aparece direito. Como assim? Eu vi com a minha cabeça aqui. Muitas vezes coloca uma telinha aqui no cantinho. Não, não é só isso. Mas é tipo assim, ó. É sim que eu vi, Ted. Eu vou sair desse programa. Não, não faz isso, por favor. Não faz isso, não faz isso. Bebe que tu água, bebe. Eu acho que ele não bebeu direito. Além de narrar o jogo, a gente, pô, tem que brincar, tem que... É como se você estivesse na casa do seu primo, jogando, assistindo ele jogar. Eu lembro bem como era na casa do meu primo, não. E aí você fica do lado dele e ele tá jogando. E, tipo, é legal isso. Eu não sei se você já teve essa experiência, Ju. Vai na casa de um primo e ele tá jogando. Teve, sim. Então, e é por isso que a galera gosta. Tipo, é um amigo seu jogando e falando ao mesmo tempo, sabe? Você leva alguém pra jogar com você? Levo. Primo? Não. Não, não. Além de você, eu levo... Todo mês eu faço sorteio pra levar 100 inscritos. Ah, e você faz sorteio também? Ah, não. Assim não, credo. Levo 100 inscritos por mês lá em casa pra assistir eu jogar os jogos. E como que você joga? Pra só assistir? Pra assistir. Não pode falar comigo, não pode abraçar, não pode fazer nada. Deve ter uma grade. Que coisa que mania feia, hein? Mas eu tô... A pergunta é pra ele. Mas tu me chama e não deixa eu conversar. A sua parte é depois. Minha saca, eu tô segurando na audiência depois. Ah, eu tô segurando na audiência depois. Ai, agora eu me senti importante, deixa eu me arrumar. Ah, vou ficar bem quietinha. Eu amo games, sabe? Por isso que eu trouxe o TED pra falar de games aqui. Na verdade, como que vai ser isso no Rock in Rio? Você já tá por dentro de tudo, né? Na verdade, eu tô por dentro de tudo. Rock in Rio vai ter uma área de games. Isso eu já falei. Então, além disso, eu não sei falar, na verdade. Mas eu vou estar lá cobrindo o dia dos gamers lá no Rock in Rio. Porque são sete dias, eu vou ser protagonista de um. Você vai ser protagonista de um. Ai, não, Brinca, é sete dias. É, não te brifaram sobre isso? Sete dias de evento. Se você quiser, o Drake pode cancelar o show dele. Aí acaba mais rápido um dia. Você que sabe, é só conversar. É, o show da Pink. Pode ser. Ou do Anitta. Você que já é amiga dela, pede pra ela. Eu peço pra ela, né? Talvez. Você vai fazer gameplay lá no Rock in Rio? Não sei, vou. Acho que não. Não tem computador lá. Mas você não sabe o que você vai fazer? Não, mas gameplay não. Leva o teu. Não, não, não. Pro Multio eu não vou fazer gameplay, não. Talvez eu faça no quarto de hotel. Quer participar? Ai, gente. Não, mas você acha que é engraçada, Ju? Não, mas você acha que é engraçada? Eu acho que eu acho que é mega sem graça aqui, né? Eu tô, né, atrapalhando, não sei. Ai, calma, então já que a gente... Desculpa. Ju, não é nada disso. É tipo, não tem nada. É só pra galera achar que rola algo, mas eu nem... Mas pra rolar, então vamos logo pro próximo quadro, que é gameplay de namoro. Então, meninas, esse quadro é o seguinte. A gente vai simular uma cena de gameplay, tá? Quem vai fazer isso é a Ju Nojeira, que tá aqui conosco hoje. Nossa. Já que ela não tem esse hábito de jogar, né, como eu. Então, Ju, você vai sentar aqui na minha cadeira e vai fazer como se fosse, sei lá, um jogo... O de Tia, sabe? Eu e o Ted, nós que somos os bonecos, e boneca também, totopom, a gente vai fazer a cena que você vai mandar. Tá? Tá. Então tá. Tá preparada? Se prepara. Eu tô, me preparei. Vai precisar se preparar. Ted, tem preparação pra jogar? Não, não tem. Não tem uma preparaçãozinha. Não, não, não. É só pôr a mão no controle e vai. Bom, no meu jogo, é uma família que já tem uma... Feliz ou não? Muito feliz, muito apaixonada, que se gosta muito, que já tem uma filha, mas eles querem aumentar essa família porque ela tá muito pequena. Ela precisa de uma família maior, assim. Então esse casal vai começar o quê? Ah, se abraçar, né? Vamos fazer ele se abraçar, beijar... Numa bochecha, que é o que o casal faz disso, né? Não, não. Veja ele, blogueirinha. Calma, o negócio tá aqui, gente, pegando pra todas as faixetárias. Vai com isso. Ai, tem que ser family friendly, desculpa. Mas a gente tá se amando aqui. Tá se amando? Pegar mais, né, no marido, sentir mais, né? Ver se vibra esse, né? Deixa eu pegar isso, meu. Pega. Ai, meu bolo cresceu um pouquinho aqui, gente. Ai, desculpa. Passa a mão no cabelo dele, blogueirinha. Gostei isso. Ai, gente. Dá uma olhada na qualidade do bolo. Eu tô ficando muito suada, nossa. Pega na mão dele e vão dar um passeio pela linda cidade que eu construí nesse jogo incrível. Vocês podem juntos tomar um sorvete, blogueirinha. Não, não, tô de dieta. Mas é vegano. Mas eu tô de dieta, gente. Um sorvete vegano, toma sorvete. Eu prefiro outro aqui, gente. Acho mais legal. Ai, chega, gente. Chega desse caso. Já tá bom, já. Chega, tá bom. Essa aqui, me falei embora. Ela ficou com medo, blogueirinha. Você tá com medo? Gente, eu não posso também me expor, né, Ju? Eu sei que você tá querendo conteúdo pro seu canal, tá? Você não fala da sua vida pessoal? Não, e mas você fala pra mim, né? Falo. Então sai daí, sai. Ai, eu tava gostando tanto. Eu sei, gente. Adorei. Muitas querem estar aqui. Gostou, Téji? Adorei. Putz. Ai, desculpa, que a Ju me deixa em cada situação, nossa. Imagina. Você não gosta, né? Desculpa. Eu fico sem graça, né? Mas eu quero saber quem é mais bonita. Eu, Anitta. É claro que é tu, né, blogueirinha. Ai, que linda. Claro que é tu. Ai, que amorzinho, gente. Que amorzinho, né? Tu viu que eu fiz seu tutorial de make? Tu viu? Ficou linda, não? Ficou? Tu viu? É por isso que eu vou chamar o quadro agora, Dicas de Beleza Vegana. Então, gente. Eu fico super preocupada, sabe? Porque eu vejo que tem muita gente que vai no Rock in Rio. Eu acho que eles deveriam, inclusive, vender só o ingresso pra pessoas bonitas. Ver a foto da pessoa que tá comprando o ingresso, sabe? Porque senão fica um evento esculachado, gente. Filtar, né? Todo mundo entra, todo mundo sai, entendeu? Fica feio na foto depois, sabe? Ainda mais eu lá no palco. Vou querer tirar foto com os fãs. Quem vai aparecer atrás, que é quase ninguém, porque o foco tá sempre em mim, né? Lá atrás fica embaçado. Mas mesmo assim fica uma coisa feia. Não acha? Eu acho que sim. Eu acho que senão não fica instagramável. Sabe? E eu vejo que tem muita gente peluda. Eu, particularmente, não gosto. Mas eles vão sem camisa pro Rock in Rio? Tem gente que fica porque é tão quente. Ted, quais são os seus cuidados com pelo? Pelo? Eu passo máquina. Nos pubianos também? Sim. Passa máquina. Porque lâmina de barbear... Vai morrer se fala marca, tá? Não pode falar marca. Dá alergia. Dá alergia. Eu passo a máquina. No corpo todo, assim. Putz, a Ju não precisava saber disso. E você, Ju? Também passa maquininha? Não, eu vou dar pelo com cera. Ai, cera. Deve doer, né? Não, dói. Você não sabe? Não, porque eu não sei sem pelo nenhum. Ah, eu não sei sem pelo nenhum. Nossa. Tive alopecia nas partizinhas, mas... Nossa, que incrível. É. Aí, tipo, foi bem... De alopecia só nas partizinhas, mas... Minha filha também teve, só que ela teve no corpo inteiro, tadinha. Eu só tive nas partizinhas, mas... Que dica que vocês dariam, assim, pras meninas e pros meninos também, gente? Que são cheios de pelos na axila. Vocês têm algum problema com pelos? Não gostam? Acha feio visualmente? Como é que é isso com vocês? Eu não gosto, né? Tem pessoas que gostam, que deixam crescer e tudo mais... Você acha bonito, não acha bonito? Eu não... O do outro não me importa. Em mim, eu não gosto. Entendeu? Então, eu depilo com cera, sempre coloco um desodorante pra ficar bem cheirosinha. Ai, até que enfim, né? A gelongeira. Nossa. E você, Ted, assim, de dica que você faz mesmo? Não, a dica é de... Produtinhos? A dica... Não, eu acho que, assim como a Judícia, as pessoas têm que decidir onde elas querem ter pelos. Mas eu não gosto, eu não gosto de pelos. Ninguém gosta, né? Não, tem gente que gosta. Então, tinha um ex, não vai ficar com ciúme. Claro. Não vai ficar com ciúme. É que eu tive um ex que ele também não gostava, sabe? Só que ele, tipo, tinha muita vergonha de ir em algum lugar, sabe? Pra se depilar, eu tirava com dente. Sério. Já fez isso, Ju? Não. Não fez ainda. Fica bonito, assim, depois você faz de... Fio dental? Fio dental. Ah, eu vou tentar. Eu fiz. Vou tentar, vou dizer que a blogueirinha disse pra... Já fez, Ted? Caralho, uma história absurda. Uma vez eu fui... Ah, não vou contar essa história aqui. Conta sim. Não, uma vez já aconteceu. A Ju tá aqui nervosa, ó. Não dá pra pegar o papel, a caneta e começar a anotar. Eu sou boa de memória. Pode contar, Ted. Conta. Caralho. Conta. Não, uma vez eu fiz quase isso, só que foi sem querer, assim. Eu tava mascando um chiclete e ao mesmo tempo... É, não vou contar isso no Multishow aqui. É pesado demais. É melhor não. Vamos pro quadro agora, Gerando Hits. Então, meninas, é o seguinte. Esse quadro, eu vou dar visibilidade aos artistas, né, que eu conheço e que eu gosto muito, sabe? Que não tem grande visibilidade mundial e que eu vou estar dando pra eles. E tem um artista, assim, que eu gosto muito, sabe, Ted? Não sei se você conhece ele, que é o Clush. Clush? Clush. É esse... Clush? Que é o Cush. Errei o nome. Não conheço. Mas eu conheço. É novo? O que ele faz? DJ? Ele era Clush antigamente, hoje é Cush. Mudou o nome artístico. Mudou o nome artístico até por um conselho que eu dei. Que a gente teve umas reuniões, né, pautadas, tá? Deixando bem claro isso que foi umas reuniões. Você tá assessorando agora artistas que tão começando? Eu assessoro alguns artistas, tá? Eu, Anitta, todo mundo faz isso. E aí, esse é o artista. Você pode ver como que ele é, né? Não sei se vai estar focando pra você, Ted. Ele é muito bonito, tem um rosto muito atraente. Fez uma bichectomia, provavelmente, que tá bem nítido, sabe? Eu não acho, eu não acho nada. Eu não vejo nada demais nele. Eu acho que ele deve ter o seu talento, mas não vejo muita coisa nele, não, na verdade. É porque, assim, a gente tem que conversar todos os dias, sabe? Você e o Clush? É, a gente tá... Ah, tô até achando que tá meio afim de mim. Caramba! Ah, investe, de repente ele pode ser... Bebe essa água aqui, bebe, bebe água um pouquinho. De repente ele pode ser um bom partido. Acabou água? Deixa sair esse copo d'água, por favor, tá? E acaba a água dele. Mas deve ser legal, o cara deve ser legal. Não é muito simpático, ele fica falando, falando. A gente conversa a noite inteira. A noite toda conversando. A noite toda conversando, tá? É porque já faz um recrampinho que a gente não se vê, você não tá sabendo, né? Não, às vezes, se eu soubesse também, tudo bem. Pode falar com ele. Não, lógico, é óbvio que eu falo com ele. Fala o que eu quiser com ele. Porque eu não dependo de ninguém pra mandar eu falar com ele, não que eu falo com o que eu quiser na hora que eu quiser. Tá? Sim! E, inclusive, depois você devolve esse cordão, porque foi caro, não quero comprar outro. Mas isso é ciúme que você tá... Eu não entendi, eu falei dele e você... Não, ciúme o quê? Nada a ver. Não, porque eu falei dele, você pediu pra devolver o colar, como se a gente tivesse... Eu tô comentando dele, Ted, que coisa. Tô comentando dele pra você, só que ele é um novo artista do momento, game player, tá? Também é gamer? Também é gamer, também é gamer. Olha a roupa dele de gamer. Total gamer. Nossa, mega gamer. Muito gamer ele. Enfim, é isso. Aí tem outros artistas também, né, Anitta... Que dá em cima de você? Não, não. Outros artistas também do momento, porque esse quadro gerando risco. Aí tem esses artistas, assim... Ah, legal. Que eu tô começando agora. Então vamos lá pro quadro agora, ícone acessível! Que é um quadro, meninos... Meninas também, tetopom. Que eu respondo perguntas pra mim, e como quase ninguém fez perguntas pra vocês, né, vocês respondem as minhas. Vamos lá? Vamos lá pra primeira pergunta. Você pretende escrever um livro contando a sua trajetória de vida? Sua mudança e tudo mais? Então, gente, já tá sendo escrita uma autobiografia minha, tá? Que eu não autorizei ainda. Sobre tudo da minha vida, gente. Tudo, 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 tudo. Do começo ao fim. Que fim o quê, Ted? Eu, hein? Que criança vai jogar pra lá, que coisa! Do começo ao... Presente. Ao presente. Ao auge. Então, gente, o avatar JJK3255, tá? Totopom perguntou. O que você acha da Lia Clark? Vou deixar pra Jo. Vou deixar pro Ted. Não sei. Quem que é? Não sabem quem é a Lia Clark, gente. Gente, uma grande cantora. Ela... Primeiro veio a Pabllo. A Pabllo foi a primeira drag a nascer no Brasil, né? Que, enfim, copiou os Estados Unidos e tudo mais. Depois da Pabllo, veio as seguidoras da Pabllo, né? Que inspiração nela resolveram também ser drags. Drags, pra quem não sabe, gente, drags são pessoas que fazem uma maquiagem forte, tipo a da Ju. Ou eu botaria a Ju é drag. Próxima pergunta. Marlina Ferraz Faxine. Quem é a sua melhor amiga? Hoje em dia, Anitta. A gente tá numa amizade muito grande, muito forte. E antes? Antes eu não tinha muitos amigos. Eu vou te falar... Assim... A Carol Pinheiro era muito minha amiga. Ela era muito... Ih, gente, que é a da do demônio, né? É, maligna, Junogueira. Nossa. Mas ela era muito minha amiga, né? Aconteceu o que aconteceu ano passado, porque, assim, a nossa amizade já tava muito desgastada, sabe? Na época da capricho, porque, assim, a Carol sempre foi tipo a Ju, sabe? Ela fica atrás. Eu nunca nasci pra isso. Eu fico na frente das câmeras. E a Carol sempre... Ela via esse problema na Carol, sabe? Que ela foi dar capricho e até hoje fica dando esse discurso. Ah, se eu capricho, capricho, capricho. Se eu capricho, nenhum mais existe, né? Próxima pergunta. Canal sem sentido, ó. Fiz publicidade de um canal aí. Vai bombar agora. Agora vai bombar. Agora bomba, tá? Ted, você namora? Então, não vou dizer que eu namoro, namoro, mas eu tô enrolado. Eu tô... Sabe quando você tá enrolado? Não é namoro, assim, namoro? Não, não é namoro, namoro, mas eu tô... Mas você tá gostando? Tô. Tô gostando. Como que ela é? Cara, ela é linda. Linda. Ela tem um cabelão, assim, e tal. É, tem um metro e sessenta. É que eu sou um pouquinho mais alta, né? Um metro e sessenta e três, um metro e sessenta e cinco. Ah, é um pouquinho diferente. Eu sou um pouco mais alta. Tipo um oitenta e oito. É linda, cara. Tem olhos claros. Ela tem entre um metro e sessenta e um oitenta e oito, mais ou menos, né? É entre um sessenta e um e noventa. Uhum. Minha namorada. Então, e a gente tá vivendo uma fase legal, assim. É, mas como é que ela é de corpo, assim, o corpo dela? O que tu acha do corpo dela? Ah, ela é... Ela tem um corpo maravilhoso, volumoso. Volumoso? Roupas incríveis que ela usa. Às vezes tem um pouco de pelo. Mas isso é comum. Comum em todas as mulheres, acredito. Ela trabalha com internet. Ela é muito famosa? Não tá muito famosa. Não, ainda não. Tá começando. Tá começando. Tá com... Tá com... Bastante seguidores, assim. Vamos dizer que na casa de uns... Um milhão e pouco, dois. Ah, já é bastante. Eu acho, né? Uhum. Né? Qual a que você é? Cor do cabelo, assim? Na verdade é o quê? É um esfumado preto, né? Que eu já tive essa época. Um esfumado preto loiro. Como que é, assim, o loiro dela? É tipo, mais moreno na raiz, assim, e depois vai ficando loiro, loiro, meio ondulado. Mas ela já pintou, então? Já pintou. Já pintou. Já pintou. 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 Pintou, tem um tempo. De loiro ou de moreno? Loiro. Ah, de loiro. Ah, então tá. Né? Pior que é isso, né? Para um pouco a gravação. O que aconteceu? Nada, não. Fica, mãe. Alguém tá com ciúme? Ciúme de quê? Nossa, eu sou muito, assim, tipo, sou muito livre, sabe? Uma das coisas que eu mais prezo é a liberdade da pessoa. Eu acho que você pode ter um belo futuro com o Clush, o DJ. Ah, tá com ciúme? Não, eu sou muito livre. Tá com ciúme? Nossa, Ted. As pessoas são livres, acho que todo mundo pode ter relacionamento. Sim, com certeza. Por isso o quadro de agora nunca foi sorte. Então, gente, eu vou estar ensinando para vocês uma meditação, tá? Uma meditação guiada, que é a nova sensação do momento. Para fazer lá no meio do show, assim. É, no meio do público, inclusive, né? É bom fazer essa meditação. Eu vou estar agora ensinando para vocês, porque eu tenho esse trabalho de coaching, né? Como vocês sabem, né? Então, gente, primeiro lentamente, tá? Inspira. Não, inspira. Só inspira. Agora fica até morrer. Obrigadê! Essa ajuda só é maravilhosa, você não sofre mais. A minha é essa, né? Mas, como tem que ir, ainda tem um programa inteiro pela frente. Agora vocês podem levantar, tá? Que eu vou guiar vocês nessa meditação, hein? Então, meninas, é assim. Comece fechando os olhos, tá? Não abre de jeito nenhum. Imagina agora que vocês estão numa floresta completamente nu, tá, Ted? Completamente nu, tá? Você se depilou todo, tá? Tá livre, tá leve. Livre, leve e solto. Então, consegue sentir o vento passando em alguns lugares bem arejados pelo corpo, pelos países baixos, tá? Agora, balance bastante a região perianal, pra sentir o vento circular. Isso vai me deixar mais calmo na hora do rock em Rio. Isso, tem que ficar quieto. Agora, abra e fecham as mãos. Chame, 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 chame muito, chame bastante, com muita vontade. Agora, imite a Madonna no clipe de Vogue. Vai. Vogue. Vogue. Oh. Oh. Imite, imite. Isso vai ser muito bom, gente, vai. É muito bom pras mãos calejadas, sabe? Muito bom pros dedos, nossos dedos ficam elétricos. Vagarosamente, coloca as mãos sobre os dois joelhos. Dê uma baixadinha. Ai, eu tô ficando tensa. Vai descendo bem gostoso. Mais? Vai, Ted. Mais? Gostoso. Agora, para terminar, gente, volte à floresta, lentamente, volte... Gente, já tá no me matar aqui, gente. O negócio aqui é pra... Caramba, que saco. Quem colocou? Ai, tô sangrando toda. Volte calmamente pra floresta, tá? Onde começou. Tem um ursinho bem na sua frente. Ai, Ju. Tem... Senta aqui. Tem um ursinho bem na sua frente. Tá? Lindo esse ursinho, tá? Vira, vira, assim. Tem um ursinho bem na sua frente. Um ursinho lindo, sabe? Ursinho que precisa de carinho. Vai, abraça esse ursinho, que esse ursinho precisa muito de um carinho. Ele precisa muito de um abraço, sabe? Um beijo na boca, uma lambida nos seios. Sabe, Ted? Faz isso com esse ursinho. Esse ursinho quer muito, Ted. Faz isso com ele. Faz, por favor. Ai, faz, Ted. Ai, continua, Ted. Mais um filho nesse ursinho, Ted. Ai, relaxei. Ai, relaxei, gente. Relaxou, Ted? É melhor. Olha. A gente acontece isso com todo mundo, né, gente? Gosta. Muito bom. Muito bom, obrigado. Eu tô bem relaxada agora. Você tá aí? Gostei. Você sentiu também o relaxamento? Senti, gente. Gente, nesse clima aqui, né? Relaxante. Eu vou encerrar o programa de hoje. Ai, que pena. Eu adorei. Foi muito bom. Gostou. Adorei. O Ted também gostou, né? O melhor programa aqui. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do difícil de focar de hoje, gente. Rock in Rio tá na veia, não é, gente? Nossa. Eu nem vou, mas tô preparada já. Vou assistir em casa quando eu ver, né? Assiste eu e o Ted lá, né? Com certeza. Gente, sigam eles nas redes sociais, gente. Principalmente o Ted, tá? De ficar lá toda hora comentando, encher uma porra do saco dele, tá? Blogueirinha, blogueirinha. Vim pela blogueirinha. Tô aqui pela blogueirinha. Se a blogueirinha você não é nada. Tá? A blogueirinha tá loira agora. Que eu vou ficar loira amanhã já. Tá? Se inscreva no canal, compartilha o vídeo com todo mundo, gente. Que esse programa foi o melhor pra mim, sabia? Por quê? Foi o que eu mais gostei. Por quê? Ah, eu gostei. Ai, gente, uma coisa que eu nunca faço no programa é dar um abraço, sabe? Eu sei lá, eu quero. Eu fiquei muito feliz de você estar aqui, Ju, que eu sei que é um perrengue pra você vir pra cá, né? Ai, é, é bonitíssimo. Ai, muito obrigada por você ter vindo. Obrigada também, Ted. Deixa eu agradecer vocês. E é isso, gente, tá? Se inscreva no canal, compartilha com todo mundo o vídeo, gente. Que semana que vem tem mais Difícil de Focar pra vocês. Tudo bom? Ai, gente. Tchau. Obrigada. Obrigada a você. Valeu. Obrigada a você. Obrigado. É sério. Você é muito importante, foi muito importante no programa. Obrigado. Valeu. Não, beijo. Para de graça. Um beijo aqui. Beijo aqui. Aonde você é? É, de ruim. O que eu mais gosto é a lapela. O que eu mais gosto é a lapela. O que eu mais gosto é a lapela. Ele vai querer tirar assim, agora. Não, mas é que agora acabou, vou tirar a lapela. Não, acabou pra todo mundo aqui, entendeu?